Aqui gente, continua aqui na vielinha da catedral, vou filmar para vocês um pouco dos prédios da arquitetura para vocês verem como que é bonito. Aqui as pessoas almoçando, tipo o barzinho, a Lloyd aqui na frente. Vocês podem ver uma arquitetura muito bonita né, vamos dizer linda né, eu acho muito lindo, mas tudo aqui para mim é bonito né, não tem nada que seja feio. Estamos em Estrasburgo, Alsácia, no bairro conhecido como Pequena França, é uma comparação com a Veneza, né, Pequena Veneza. Aqui nós vamos fazer um passeio no canal daqui a pouco, lembro um pouquinho das gôndolas né, muito bonito, é isso aí, até daqui a pouco.